Salve jovem, seja bem-vindo ao canal Diário de um Carro, seu canal de vlog automotivo Estamos eu, a produção, esse pôr-de-sol maravilhoso carro Aqui pra fazer um vídeo especial pra vocês Eu fiz um vídeo uns dois dias atrás, três dias atrás, vou deixar o card aqui em cima De quando eu instalei esse escape esportivo aqui Não é o escape original do Ford Fusion E eu mostrei o processo que foi feito pra tirar o original e colocar só esse abafador aqui Algumas pessoas nos comentários pediram, ah mas faz um vídeo mostrando o ronco Então pessoal, eu vou simular todas as situações Tando fora do carro e tendo dentro do carro pra você saber a qualidade Eu não achei o ronco alto, eu achei um ronco grave Um esportivo legal, não incomoda nem quem tá fora e nem quem tá dentro do carro Então eu vou pedir pra produção ir lá Vou ficar aqui na calçada Eu vou dar partido, ela vai dar partido em fins Pra você perceber como que ele na marcha lenta Fora do carro, depois dentro do carro Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser da partida A produção vai ficar segurando a câmera na calçada E eu vou deixar o carro na marcha lenta Pra você entender na marcha lenta Em seguida eu vou dar umas aceleradas bem fortes Assim pra você entender como que é Se você der umas aceleradas paradas Depois na sequência eu vou andar, vou passar com o carro Vou subir, vou descer com o carro Pra você perceber também o som que é Beleza? Vamos lá Vamos lá Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Muito bem jovens, agora nós estamos dentro do carro E a gente vai replicando, né, paralelamente Vou começar com o carro na marcha lenta Na verdade já está na marcha lenta, o carro está ligado Então você vê que aqui dentro com o carro fechado Mesmo que eu estivesse com ele aberto Você não vai ouvir quase nada O barulho do escapamento, não incomoda, tá? Agora, vou subir os vidros, né, fazer o teste com ele fechado Vou dar aquelas aceleradas lá Para você ver como que é estando dentro do carro Com os vidros fechados Ouvindo assim, mas você vê que eu estou acelerando Estou falando na câmera, não estou gritando Então não incomoda Não incomoda o som Você ouve ele rouco, mas me incomoda, certo? Agora a gente vai andar com o carro É... com ele Para você perceber o barulho, né? Está vendo? Você ouve o ronquinho Está vendo? Normal Nada de absurdo Com os vidros fechados do jeito que está Eu estou na subida, o carro está fazendo um pouco mais de força Com os vidros fechados Você ouve um pouco mais ele grave Mas eu vou pegar agora Vou... Abrir os vidros Está vendo? Então... Normal também Nada de absurdo Então é um ronco gostoso Eu não sei se a câmera vai conseguir captar de forma fiel Ao que a gente está ouvindo aqui O fato é Não me arrependi Achei muito bacana Muito legal Vou fazer a volta aqui agora Está vendo? Então é um som bem gostoso Não é nada assim de fora do comum Eu achei que está no nível muito bom Se você gosta de um ronco mais grave Mais esportivo nesse sentido Eu aconselho você a comprar e colocar no teu carro Manda colocar Quando eu instalei gastei R$150 na mão de obra E o escapamento Se você ver o vídeo do unboxing Você vai saber quanto que eu gastei R$80, R$100, R$120 Eu não vou lembrar quanto que eu paguei Beleza? Se você gostou desse vídeo Dá um like, compartilha Se inscreve no canal Dá uma força Beleza? Quem tiver mais pedidos Pode fazer Como assim? Inscritos Que tiver mais pedidos de alguma coisa Ah, se você tiver mais dúvidas aí Alguma outra coisa Manda nos comentários aí Que a gente vai estar colocando aí Beleza? Um abraço E vamos nós Peace Tchau, tchau